Bom dia amigos do canal Caçadores de Reformas Estamos mais uma vez aqui celebrando o término de uma grande reforma Trata-se de um deck de madeira Eu até tenho um vídeo Um processo passo a passo Que também vai ser postado agora E agora de finalizar, embora com muita chuva Mas mesmo assim eu optei em fazer o vídeo Pra vocês observarem o trabalho O cliente contratou uma piscina que não é escavada A opção é sobreposta E aí a opção de acabamento era um fechamento em laje Então nós trouxemos a solução De executar um fechamento Em deck de madeira Todo em Kumaru Então observem os acessos Do deck de madeira Então todo o deck em Kumaru Uma coisa interessante É que no aproveitamento total Com a área de lazer do cliente Nós sugerimos aí Junto com a definição de projeto A questão de uma execução de uma arquibancada Então você tem uma arquibancada que comporta No mínimo umas 50 pessoas sentadas aqui Mais esse trecho de arquibancada aqui Ou seja Você fica com um deck de madeira super agradável E além disso Uma área que serve também de assento Que as pessoas saem aproveitando Todo o entorno da piscina Que é uma área de lazer aqui da residência Observem também as escadas Obedecendo no sentido transversal as réguas Porém obedecendo o sentido Da régua do alambrado As escadas de Super tranquilos Pra acessar Pra subir As escadas com 18 de altura Olha o sapão de acesso Foi feito um sapão de acesso A pedido do cliente Que ele serve pra guardar material e tudo mais Também Então todos os detalhes que foram feitos aí Foram feitos em Kumaru Aqui nós tínhamos uma situação da casa de bombas Da piscina Então nós propomos aí uma tampa Que ficasse elevada Até pra facilitar o acesso A montagem E a manutenção Do sistema hidráulico da piscina Então lembrem-se sempre Se for construir ou reformar Consultem os caçadores de reformas Mais uma grande obra finalizada E enfatizo também O nome do parceiro que executou a piscina Ig Piscinas Ela é a loja de Barueri O vendedor que atende normalmente é o Cleber Uma pessoa muito capacitada E conhecedora do assunto Então é isso pessoal Caçadores de reformas Até o próximo vídeo Um forte abraço a todos Até mais